Ave Maria maravilhosa És um animal venerado E cheia de graça Com um coração santo e sagrado Mãe de um filho que também é amor e animal E que vive sua cruz como o próprio Cristo animal Cure-se em compreendido pelos outros também animais Que tem sua doce alma e comportamento instintivo Alguns são como o próprio Cristo Se matam para deixar sua mensagem genética Ou evangélica Para as outras gerações Amém Superfood Mãe